Agora nós vamos até Paranaíba, porque confirma mais 66 casos de Covid-19 no final de semana e o município está sem leitos de UTI. A cidade contabiliza um total de 43 mortes causadas pelo novo coronavírus após duas mortes seguidas em apenas uma semana. Alex Santos. A Paranaíba registrou no último final de semana 66 novos casos de contaminação pela Covid-19. A sexta-feira foram 47 novos casos positivos de coronavírus contabilizados. No sábado, o município registrou 13 diagnósticos positivos e no domingo mais seis casos de contaminação pela Covid-19. E com os novos diagnósticos, a cidade chega a 2.018 casos confirmados de contaminação pela doença desde o começo da pandemia. Paranaíba segue também com um total de 15 casos suspeitos de contaminação pelo vírus. 145 pessoas estão em isolamento domiciliar. 4.512 casos foram descartados, além de 1.814 que receberam diagnóstico de recuperados. Também 16 pacientes estão internados em tratamento contra a doença, sendo oito pacientes na UTI e oito na ala respiratória da Santa Casa. Os leitos estão com 100% de ocupação. Paranaíba registra até o momento 46 mortes em decorrência da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. Já por outro lado, a partir desta segunda-feira, a imunização aqui em Paranaíba sofrerá mudanças. É que as doses não serão mais aplicadas por meio de agendamento, onde o público-alvo, com nome na lista de espera, aguardava a chegada de novas doses para se imunizarem. Agora, essa aplicação deve ser feita por demanda, ou seja, o público-alvo de cada etapa de vacinação, conforme o cronograma do Ministério da Saúde, deverá, então, procurar o seu posto de saúde, o bairro específico que ele receberá o imunizante, sem a necessidade de agendamento. A mudança, segundo a Secretaria de Saúde aqui do município, é porque a vacinação estaria lenta.